É isso aí gente, já estamos de volta, né? Depois da animação da galera do rock and roll, nós vamos mostrar aí imagens, mais imagens ao vivo lá da manifestação, cê sabe que hoje, né? Nós temos mais um dia de população nas ruas, tivemos a... Como a imagem é isso? Pode soltar a rica, beleza. Os vereadores rejeitaram algumas das propostas, né? Por exemplo, o cancelamento do plano de saúde foi rejeitado, a extinção também da lei sobre os 3% dedicado à construção de habitações populares também foi rejeitado, assim como a proposta que extinguia o auxílio transporte universitário, todos por 7 a 5. E agora, né? Soubemos que a proposta que revogava a lei que impedia a contratação de OS no município, essa foi aprovada, né? Apenas acho que o vereador Maurício Lopes foi contrário a esse cancelamento dessa lei. Mas, nós tivemos aí hoje também, na verdade, ontem, nós tivemos aí a divulgação de uma nota oficial da OAB, na sua subsessão Teresópolis, 13ª subsessão, e falando sobre essas questões envolvendo o cerceamento lá, a tentativa do presidente da Câmara de impedir que a população entrasse, assim como também os episódios de violência que foram registrados lá na Prefeitura e na Câmara. Bom, a OAB Teresópolis, como sempre o faz, se posicionou, mostrou-se aí preocupada com a situação e eu estou recebendo aqui no estúdio do Diário da Manhã, novamente, meu amigo, o doutor Rodrigo Ferreira, que vai falar com a gente sobre essa questão. Doutor, mais uma vez, a OAB tem que se posicionar, né, doutor? É importante porque nós tivemos aí a tentativa do presidente da Câmara de impedir que a população participasse da sessão, o que claramente, né, fere ao regimento interno e também às normas da nossa Constituição. Como é que você vê essa situação e de onde surgiu essa iniciativa realmente dessa nota oficial? Bom dia, Anderson, bom dia aos telespectadores da TV Diário, que prestigiam com a audiência, né. O que acontece? Eu tenho pautado a administração, a minha gestão da ordem, voltada para o atendimento ao advogado. E a questão política, social, a gente observa, mas tenta ser o mais discreto possível, para a gente não entrar no mérito de decisões administrativas e legislativas do Prefeitura e da Câmara. Eu não quero intervir, não tem por que intervir, né, e a gente pretende que tudo ocorra dentro da legalidade. Em alguns momentos, quando isso transcende qualquer possibilidade, né, de... fere a lei e a Constituição, nós somos obrigados a nos manifestar. Então, a gente teve informação através de... Seriam suposições, boatos, a gente ficou um pouco distante. No momento que aquilo se tornou... Se materializou como uma realidade... Foi publicado no Diário Oficial... Eu tenho tomado uma nota oficial do Presidente da Câmara, eu que já havia até feito alguns contatos com a assessoria lá, me senti na obrigação de manifestar o nosso inconformismo com essa situação, porque fere princípio da publicidade, né, previsto na Constituição Federal, e fere o próprio regimento, lá no artigo 150, o regimento interno da Câmara, e no regimento diz quais são os deveres de quem deve estar lá dentro, quem pode estar lá dentro, dos cidadãos em geral, e garante ao Presidente da Câmara fazer cessar a falta de lisura de alguns cidadãos que possam se manifestar de forma assintuosa. Então, como ele possui esse entendimento, esse poder de polícia, é diferente de poder da polícia, né, ele possui o poder de polícia de determinar medidas para esvaziar, até para esvaziar o local completamente. Ele pode tirar isoladamente algum seguro, como também isolar e esvaziar. Exatamente, e ele pode requisitar às forças públicas a medida de segurança. Então, a gente entendeu um pouco inapropriado, né, que ele fizesse uma sessão de suma importância, sem a presença da população, ainda mais sem a presença daquela população que vai ser diretamente atingida pelas decisões ali. Eu não quero entrar no mérito se é devido, se não é devido, se tinha que revogar, se não tinha que revogar. Isso é uma decisão deles, que pode ser discutida até judicialmente, lá por quem se sente prejudicado, ou pelo Ministério Público. Mas é a questão da legalidade do ato. E após a divulgação até da nota no Facebook, feita, redigida, né, já no adiantado da hora, eu publiquei isso mais de meia-noite, e eu soube até que houve uma decisão judicial, no mesmo sentido, né, fundamentando até o mesmo artigo que a gente ia colocar. Mesma fundamentação, inclusive. Logicamente, muito mais bem redigida, foi de dia, né, a gente às vezes cansado, já pode ter algum equívoco e tal. Mas, e preparei também um ofício, para que não ficasse uma coisa só em Facebook, só em mídia social, vindo pelo jornal, formalizei um ofício, um teor parecido, levei e entreguei ao presidente na pessoa do seu procurador. Ele até me convidou para participar da sessão, mas eu não achei prudente e me retirei. Mas estivemos lá nesse sentido, para sugerir que fosse garantir da população o acesso. Parece até que o oficial de justiça já tinha cumprido a medida, e aí também se tornou inócuo. Mas como eu já tinha publicado a nota, eu fiz questão de oficializar para não dizer que seria uma deslealdade. Agora, Rodrigo, a gente vive mais um momento, a gente já passou ao longo dos últimos anos, vários momentos desse tipo, da população tendo que cobrar, tendo que pressionar, tendo que mostrar ao poder público que os interesses públicos têm que estar acima, sempre nas decisões e nas ações por lá tomadas. Como é que você vê mais essa movimentação política? Como é que você encara a população de Tereza, tendo que ir às ruas novamente para tentar defender o seu interesse, sendo atacado diretamente? As decisões de hoje mostram que a pressão popular é um instrumento muito importante. Muito importante. Eu até acho que seria de bom ao vitre que o presidente da Câmara, é uma posição minha, e acho que, não estou dizendo que ele tem que fazer nem nada, mas acho que se ele pudesse colocar as sessões da Câmara à noite, como era antigamente, seria muito melhor, porque daria condições da grande massa da população acompanhar o processo legislativo e as sessões em geral, porque de dia a gente que trabalha não tem condição de estar lá. E não custa lembrar também, você que está em casa, que essa modificação se deu em um contexto de muitas manifestações, numa tentativa, inclusive, de esvaziar as sessões, trazendo ela para a parte da manhã, que em boa parte acabou até funcionando. Mas não é razoável, por óbvio, que os vereadores que têm as suas funções também profissionais, tenham que deixar essas funções profissionais para virem aqui para a Câmara, quando a grande maioria das câmaras no Brasil inteiro funcionam na parte da noite, e o que é mais natural que aconteça mesmo. Ou seja, é um movimento contrário, inclusive, ao interesse público. As pessoas querem participar, e a gente está vendo aí que a participação é importante. Dava-se como praticamente certa aprovação desse pacote de maldade, como ficou conhecido, essa série de pedidos do prefeito Mário Tricano, em modificações estruturais e modificações, inclusive, na nossa lei orgânica. Houve uma discussão muito grande também, Rodrigo, com desrespeito ao não reconhecer e não obedecer o processo legal legislativo, ou seja, interromper fases importantes, como uma audiência pública, alguma coisa nesse sentido. É, eu acho que isso sempre, devido à complexidade da matéria, seria de bom ouvido também que fizesse essa análise. Eu até conversei um pouco lá com o meu amigo, que é procurador da Câmara, ele me disse que existe previsão de tramitação com urgência e que foram observados os preceitos legais. Eu quero acreditar que sim. Mas é óbvio que, como são medidas de muito impacto para algumas categorias, seria interessante isso. Eu não quero dizer, Anderson, que as medidas são pacotes de maldade, ou são ilegais, ou são irregulares. Eu prezo pela legalidade da tramitação. Porque eu também sou gestor. Eu gerencio uma instituição que também lida com dinheiro, com dinheiro em contato. E a gente sabe que, às vezes, você concede um benefício e depois, num determinado momento de restrição financeira, fica mais difícil de manter. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos aqui na UAB uma van que tramita... Sim, faz a ligação, o fórum... A VAS. Era ligar os dois fóruns. A gente tinha uma van alugada. Custava 5, 6 mil reais por mês. Mês. Estava dando dificuldade. Eu propus uma alteração no sistema ao presidente da Cádio, que é quem paga o transporte. E ele apresentou um projeto para Brasília, para o Conselho Federal, que tem um fundo de investimento. Eles compraram uma van zero para a gente. Então, nós tivemos uma redução desse investimento. Esse custo vai reduzir porque vocês vão gastar com manutenção. Exatamente. A gente contratou um motorista, tem diesel, tem uma série de coisas. Mas a gente vai inovando. O estacionamento eu troquei com um amigo do restaurante ali para fazer propaganda. Está vendo. A gente tem que ir inovando. Mas a gente tem despesa. Agora, se eu quiser tirar esse serviço, porque chegar a um ponto que eu não tenho mais a van, ou eu não consigo pagar o motorista, eu vou ter manifestação. Claro. Agora, o que eu vejo é que os custos da administração pública aumentaram demais. Muito. Para manter a atividade pública, por exemplo, o plano de saúde, a própria saúde da população em geral, que antes muita coisa não era nem coberta, ações judiciais, medicamentos, às vezes, de alto custo. Então, a gente tem que entender também que a missão, por mais que alguém possa ter restrição ao administrador público, que sempre vai ter de um lado ou de outro, a missão é muito inglória. Você tem uma mesma arrecadação, uma arrecadação um pouco maior, com os custos muito elevados. Eu entendo que é até isso que ele deve estar tentando fazer. Se ele está certo ou não, Então, a história vai julgar, a justiça vai julgar. Não sou eu que vou decidir isso. Os eleitores dele, numa eventual reeleição, se é que puder, sabe? Então, a justiça... Mas ele deve estar tentando resolver. Se é legal, se não é. Mas quem se sente prejudicado, em qualquer situação, tem que se manifestar. E tem esse direito de se manifestar, de manifestação... Tem que ter esse direito garantido. Exatamente, porque cada um vai para onde te incomoda. Ele está tentando resolver um problema que é incômodo à administração, e o servidor, o cidadão, quer combater isso, porque ele quer continuar tendo aquele benefício. Mas a gente não sabe também que custo tem isso. É verdade. Tem que ponderar. Inclusive, também, a gente tem visto pelas redes sociais muita gente reclamando da questão dos excessos que poderiam ter sido cometidos lá. Falando, inclusive, da presidente, do sindicato, incitando a violência e tudo mais. A gente precisa entender também que, nesse momento, muitos dos servidores estão passando, efetivamente, dificuldades, gente. Porque, você imagina, você recebendo o seu salário, já está difícil no momento que a gente está vivendo. Você imagina se você não recebe o seu salário. Há de se ter uma certa paciência, uma certa benevolência nesse sentido, porque as pessoas estão fragilizadas. Não é nada fácil. Eu sei que para o secretário que está recebendo em dia, para o vereador que está recebendo em dia, para o prefeito que tem o seu salário depositado religiosamente, para os senhores, pode até não existir dificuldade. Mas, para a grande maioria da população, a dificuldade existe e é grande. Você que é pai de família, você que é o sustento da sua casa, você que é o pilar de sustentação do teu lar, não ter condições de levar o alimento para casa, é algo que transcende a nossa paciência, a nossa vontade. Então, as pessoas vão às ruas com uma motivação a mais. Então, até isso, é preciso ser ponderado nesse momento, porque as pessoas estão fragilizadas e estão passando por dificuldades sérias. Ninguém está brincando, não, gente. Ninguém está brincando. E é por isso que a gente pediu aqui aos vereadores serenidade, por isso que a gente pediu ao prefeito que tivesse serenidade também nas suas atitudes, nem como o Rodrigo falou. Podem ser absolutamente legais. O que a gente espera é transparência, que a população possa participar disso. A cidade tem conselhos instituídos, tem organizações sociais plenamente dentro das suas faculdades, tem as instituições parceiras. Gente, a OAB está aqui. A OAB nunca abriu mão de estar participando de todos os eventos políticos, todos os eventos sociais que estão acontecendo na cidade. O Dr. Rodrigo não é porque ele está aqui do meu lado, não, porque ele nunca deixou de participar desses eventos. Então, essas instituições precisam ser convidadas que se faça, por exemplo, um gabinete de crise, né, Rodrigo? Como foi feito em muitos outros municípios e estados. Chama a população, empresariado, conselhos, organizações, OAB, Ministério Público. Chama o Judiciário. Você acha que o Judiciário vai abrir mão de participar? É claro que ele tem que se manter isento, porque ele é um órgão julgador, né, um órgão que tem que ter essa isenção, ele não pode se envolver, mas ele tem os instrumentos de participação. O próprio Ministério Público é preciso ter engajamento, né, Rodrigo? A sociedade não pode passar à margem do que está acontecendo. Ela é a principal atingida, então ela tem que participar das possíveis soluções. É óbvio que a Câmara Municipal tem a sua legitimidade pelos votos que recebeu, cada vereador, né, eles representam o povo, assim como o prefeito. Só que a decisão fica muito mais legítima. Absolutamente. Essa nota, por exemplo, que a gente preparou e o ofício, por mais que eu fale em nome da ordem na cidade, à meia-noite eu estava pelo WhatsApp em grupo com a minha diretoria, com comissões, pedindo opinião. Juntando para poder fazer uma coisa coletiva. Exatamente, pedindo opinião, liguei para a colega, entendeu? Não é porque seja insegurança, não, mas é porque eu não sou dono da verdade. Claro. Então a gente, antes de qualquer coisa, a gente debate. Era assim quando o presidente Jefferson, né? Claro. Era o presidente, eu não deixei de participar de nenhum ato com ele, assim como a diretoria, que era um grupo menor, mas a gente participou em tudo. Então tudo a gente discutia e eu acho que é uma coisa importante também se fazer na sociedade. E aí quando você fecha a porta e diz, a sessão vai ser pública, foi o que eu ouvi hoje, ela ia ser pública, sem assistência, podia ser transmitida na televisão. Não é público. É, eu ouso discordar, muito meu amigo, mas não é público. Se o povo não pode estar lá dentro... Se não pode participar, não é público. Puro é fechado. Estava transmitido na televisão, mas não está sendo público. Então, andou bem a justiça, né? O sindicato se manifestou imediatamente. Às vezes uma coisa que a gente até internamente a gente questiona é porque em tudo fala, cadê a OAB que não se manifesta? É um boato, né? Ninguém falou nada comigo ainda e eu já era para ter me manifestado. A ordem não se manifesta contra o boato. Sim, exatamente. Certo? Como o Rodrigo falou muito bem, foi publicado no Diário Oficial e aí sim a ordem pode se posicionar. E outra coisa, nós não somos advogados de sindicato, de condomínio, de uma classe. Eles representam a classe dos advogados. Eles representam a classe dos advogados. E a legalidade. Quem se sente prejudicado tem que procurar o seu advogado. Claro. Como fez o sindicato. O sindicato tem um corpo jurídico próprio, interno, contratado. E utilizou dele. Muito bem. Até porque eu quero que meus colegas ganhem o dinheiro deles. Claro. Então, procure o seu advogado. A gente não vai ficar dando parecer em tudo. A gente não vai ficar se manifestando em todos os momentos. Chegaram mensagens via Facebook, não vou fazer. Entendeu? Vem uma mensagem interna, eu falei, olha só, procure o seu advogado. Aí essa mensagem trouxe a tal nota. Aí me serviu para eu gerar uma nota. Mas eu não tenho que dizer o que ela vai fazer. Eu não tenho que advogar para eles. Nós não vamos fazer isso. Eu sou advogado, mas ali, nesses momentos, eu exerço a presidência da ordem. E eles procuram os advogados deles. Mas quanto a boato, disse-me-disse, mérito de decisão administrativa, não vamos manifestar. Até porque não é a seara de vocês. A não ser que fira a legalidade, a constitucionalidade, aí a gente faz isso. Aí não tem jeito, aí tem que intervir mesmo. Oficia, Ministério Público. Mas nada impede também, né, Rodrigo, que o Poder Público traga a OAB para dentro das decisões, que faça com que a OAB participe, não como uma consultoria, gente. Não é consultoria. Consultoria é diferente, custa dinheiro, é caro e as pessoas têm que pagar mesmo por isso. É como uma questão de participação e exercício de transparência mesmo. É mostrar que está apto. Eu gosto sempre de lembrar uma historinha que conta o Kleber, né, nas suas explanações aí. Daqui a pouco ele vai falar mais sobre isso. Que antigamente o ato, né, de apertar as mãos, ele nasceu do mostrar ao outro que você não estava armado, que você estava desarmado, né, que você podia realmente ter o contato com o outro, que você não tinha nada em suas mãos que pudesse ferir o outro. É justamente isso. É chamar para dentro da tua administração para dizer, aqui não tem nada errado, pode dar a mão, vem comigo. Vamos construir uma mudança conjuntamente. O que a gente percebe hoje, na verdade, é a intransigência. É, eu quero fazer, eu vou fazer, eu acho, eu posso. E não é assim, né. Num momento de crise, você precisa se unir, porque as boas soluções normalmente estão em quem sofre na pele. Vem de baixo para cima. A gente está aí com uma organização de um projeto, de iniciativa popular para instituir um orçamento justo na Câmara, que mostra que a população está preocupada com a gestão da Câmara. E essa preocupação, ela tem que se voltar também depois para a gestão da saúde, para a gestão da educação, porque não há mais a possibilidade da população deixar que os seus gestores tenham esse cheque em branco nas mãos, né, Rodrigo? A gente precisa tomar as rédeas da nossa sociedade e da nossa administração. A administração não é fechada. As pessoas recebem para estar lá, as pessoas recebem voto para estar te representando, mas você tem que estar ativamente. É o que a gente fala aqui. A tecla fim na urna, ela não representa o fim da tua ação cidadã. Ela representa, na verdade, o começo da tua ação cidadã. É ali que você começa a exercer a tua cidadania, acompanhando os processos legislativos, acompanhando as decisões do teu prefeito, acompanhando se os seus serviços públicos estão sendo prestados como deveriam, por que está faltando dinheiro, por que está sobrando dinheiro. A gente precisa se informar. Essa coisa de que política não se discute, a administração não se mete, tem que se meter sim, tem que participar. É claro, dentro das suas limitações. Mas tem que participar, né, Rodrigo? Sem dúvida, papel de cidadania, fundamental qualquer um, não é só ele votar. Até na nossa instituição, às vezes, a gente conversa com os colegas, vem trabalhar, vem ajudar. A colega fala, não, já foi o meu papel, eu votei. Não, não é. A ordem não é só o Rodrigo e a sua diretoria e seu conselho, assim como a prefeitura e a Câmara não são só o prefeito e os vereadores. É fundamental isso. No caso da ordem, nós temos lá uma comissão muito bem composta, eu peguei a comissão de assuntos municipais e comissão de direito ambiental e juntei numa só comissão, chamada de comissão de políticas públicas. Porque o assunto é muito mais do que o municipal e o ambiental é muito mais do que só o ambiental. Exatamente. Só direito de passarinho, etc. É muito mais do que isso, o meio ambiente. Então, a gente tem uma comissão que monitora alguns atos, que é composta pelo Marco Aurélio, Benedito, pelo Guilherme Paim, uma comissão muito bacana. Excelência, profissionais de excelência. Guilherme Paim, a Cláudia Matheus e a Maria Alice, que é uma engenheira agrônoma aposentada do INCRA, tem um conhecimento de perícia, uma coisa fantástica, que a gente está à disposição para ajudar. Não vamos compactuar com nada, não estou dizendo que façam nada de errado, então espero que não façam. Não está lá para referendar coisas erradas, não, pelo contrário. Não estou dizendo que são feitas coisas erradas, ainda que eu quero acreditar nas pessoas, e que esteja fazendo tudo em prol do bem comum e do melhor para a população. Mas se ele precisar de ajuda, a Prefeitura, a Câmara, tudo o que mais, a gente está à disposição para debater, para conversar. Hoje, a nossa ordem, que era aquele grupo que a gente chegou a vir aqui, às vezes, até em período de eleição de ordem, eram cinco, não é? Cinco. Hoje somos 52. Hoje somos 52, exatamente. Então, a nossa casa cresceu, porque nós temos hoje um conselho subseccional, então nós estamos à disposição para ajudar. No que for de bom para a cidade, a gente está junto. O que for de ruim, a gente combate. A gente combate, exatamente. Dr. Rodrigo, obrigado pela sua participação de novo. Mais uma vez, a OAB se mostrando fundamental nesse acompanhamento cidadão. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco eu volto com mais imagens, informações desse movimento na Câmara de hoje. E o nosso programa segue aqui até o meio-dia. Pode falar, Rodrigo. Deixa eu só te dar uma... Até o menino, acho que filmou ali o... Acho que sei o nome dele. O Rodrigo. É o Rodrigo também, né? A gente... A ordem se mete em tanta coisa, né? Eu esqueci de falar esse assunto. A hora que eu saí dali, eu vim de casa, aí a reta estava toda parada, por conta da manifestação. E aí a coisa foi resolvida. Também fui lá na Presidenta do Sindicato, falei, André, por gentileza, pede o pessoal para afastar, para poder, aguarda, abrir o trânsito. Até nessa questão do funcionamento. Até nisso, óbvio. Aí o rapaz falou, o que é que tu fez ali que tu abriu o trânsito? Eu falei, eu fiz igual a passagem bíblica lá que abriu o mar. Abriu o mar vermelho. Mas não, eu pedi com muita gentileza, quero até agradecer a Andréa, que ela estava lá na manifestação. É, está aí a imagem. Está vendo? Abriu parcialmente. Exatamente. Eu desculpa, depois você já tem encerrado, mas eu quis mencionar isso. Claro, é importante. Porque a gente... Até porque a gente recebeu muita mensagem também, do pessoal revoltado aí, porque não estava conseguindo passar. Então, a gente preza pela legalidade e pelo bom senso em ambos os lados. Eu fui lá na Câmara falar com o presidente, entregar o ofício, mas também falei com o presidente do sindicato para ajudar a população. Porque existe um problema. Existe um problema para os servidores, mas esse problema está refletindo em toda a cidade. Tinha gente que não tinha conseguido chegar no emprego ainda. Não chega no trabalho, não leva a criança na escola, não chega numa audiência, não cumpre um prazo, sabe? Uma entrega. Então, a cidade estava toda parada em função disso. Então, a gente deu esse toque lá, se metendo em tudo na legalidade e André imediatamente chamou os seus servidores e eles atenderam, foram atendendo mais em seguida, mas deu certo. Então, tudo transcorreu bem. Está registrado aí. Desculpa te interromper, esquecer e se falar só depois, tá? Vamos para o intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco eu estou de volta. Tchau.